Eu sou Jeromildo Castanha, mais conhecido por Pachola, de Campesta da Serra, no Rio Grande do Sul, e trabalho na fruticultura. A minha avó veio da Itália, de navio, inclusive, 45 dias de viagem de navio. Daí veio os meus pais, e a gente aprendeu a gostar e amar o que a gente faz. Que é produzir alimentos, que vai alimentar a nossa nação. Isso é muito satisfatório. Estar trabalhando com meu pai, com a minha família, com uma coisa que eu gosto, sem dúvidas, é maravilhoso. Nós éramos todos pequenos produtores. Nós precisávamos de um espaço físico, nós precisávamos de um pavilhão, precisávamos de uma câmara fria. E como se crede que a gente conseguiu realizar os nossos sonhos? Como se crede, sabe o que é preciso, né? Então a gente procura porque sabe que ali vai ser atendido. A gente conseguiu montar a nossa própria estrutura, comprar o maquinário que precisava e alavancar o negócio. Nós não tínhamos um parceiro como é o Cicred, que é uma cooperativa que caminha junto com nós, que atende as nossas necessidades e cresce junto com nós. Eu sou Mauro Reicher, tenho uma empresa de produtos orgânicos aqui em Realeza, Paraná. Eu sou Roberto Luiz Machado, sou sócio do Mauro. O início foi bem desafiador, porque a gente não tinha recursos, porque a gente não tinha um reconhecimento no mercado. Desde o início, o Cicred já entrou, já apostou e investiu na nossa empresa. E desde então, a parceria cada vez continua mais forte. Usamos os recebíveis, fechamento de câmbio e também os seguros. Ser associado a uma cooperativa como o Cicred é diferente, porque a gente se sente sócio, dono. Duas histórias, duas regiões e um Cicred é em comum. Eu sou Jiromildo. O que está, Mauro? Eu sou o que coopera com nós lá no sul. Sou eu. Vamos chegar a conhecer a nossa chance. Bom, Roberto, então de parabéns. Eu achei muito interessante. Um processo muito legal, Mauro. A gente sente um orgulho muito grande de ser produtor, porque você consegue compartilhar o teu trabalho com as demais pessoas. O Cicred fez, está fazendo e continuará fazendo toda a diferença para a nossa empresa. Fazemos a diferença para o Jiromildo, para o Mauro, para o Roberto e para os nossos mais de 4 milhões de associados. E podemos fazer na sua vida também. Abra uma conta com a gente.